O Saca Só de hoje vai explicar pra vocês o que é a Aurora Boreal. Eu sou a Ali Klemt, este é o meu filho... Thomas Klemt. E nós somos os explicadores de... Tudo! A Aurora Boreal, Thomas. O que é uma Aurora Boreal? É um fenômeno luminoso. É isso aí, é um fenômeno luminoso, só que causado por ventos solares. Agora, sabe exatamente como é que funciona isso? Não. Pois então, são partículas que vêm lá do Sol e quando entram na atmosfera terrestre, que é aquela camada, assim, como se fosse um escudo da Terra, se chocam. E aí os elétrons se misturam com o oxigênio, com o nitrogênio, cada um tem uma cor e causam uma explosão de cores, praticamente uma aquarela em azul e vermelho e verde. A Aurora Boreal, Thomas, só acontece no hemisfério norte. Tu sabe o que é o hemisfério norte? É a parte de cima da Terra. Quando a gente olha pro globo terrestre, é a parte de cima. Já a Aurora Austral acontece só no hemisfério sul e aí tem o sentido contrário. Ela vai da Terra pro Sol. Entendeu? A Aurora Boreal só acontece nos meses de inverno, naqueles países que ficam lá mais no extremo norte da Terra. Noruega. Olha! É uma, não sei mais outra. Noruega. Noruega, que inclusive tem a capital da Aurora Boreal, que se chama Tromso. Tromso? Eu e minha mãe, a gente vai um dia explorar todo mundo, né? Quando eu for maior. Eu tenho oito anos. Mas um dia a gente vai conhecer essa Aurora Boreal, não sei nem falar. Mas a gente vai conhecer esse negócio e esse. E vamos ver tudo. A gente é... E a gente vai gravar um vídeo no YouTube. Isso, isso aí. Exatamente. Thomas, quantos quilômetros por hora viajam as partículas solares em direção à Terra? Eu acho que é 11.200 quilômetros por hora. Yes! Essas partículas vêm a 11.200 quilômetros por hora e chegam na Terra. Outra coisa, Thomas, que é muito importante. A gente esqueceu de falar dos países, não é só Noruega. Além da Noruega, como o Thomas falou, também dá pra ver a Aurora Boreal na Dinamarca, na Suécia, na Finlândia, que tem 200 dias, ou noites, de Aurora Boreal por ano. E não é só na Europa, não, viu? Dá pra ver também nos Estados Unidos, lá no Alasca, claro, e no Canadá. Não tem no Brasil? Não, no Brasil não. Porque o Brasil fica bem no meio do mundo, né? Tem que ser lá nos extremos, ou bem no norte, ou bem no sul. Entendeu? Agora, Thomas, tem uma coisa muito importante que as pessoas, às vezes, não sabem. A Aurora Boreal é um fenômeno de luzes, né? É um show de luzes. Mas, na verdade, o que provoca ela é o vento solar. Então, quando elas acontecem, é um sinal de tempestades solares. Em geral, não é um problema, mas, às vezes, isso acaba ocasionando algumas confusões aqui na Terra. Como, por exemplo, aconteceu, tu nem vai saber, em 1859. Meu Deus, cara, isso faz muito tempo. Sim, chamado evento de Carrington. Mas, sabia que faz, olha, 3.500 anos que as pessoas aqui na Terra já veem a Aurora Boreal e tem já registros de que ficaram muito impressionados. Porque imagina tomar um selo de ele ficar verde. Como eles viram há 3.500 anos se o mundo só tem 220 anos? Não, o mundo não tem 220 anos. Então, por que 2020 hoje? Bom, no próximo Saca-Só nós vamos explicar sobre o tempo em que a Terra existe e por que que tem o antes de Cristo, depois de Cristo e essas coisas todas de contagem. Talvez, né? Porque a gente não pode falar muito sobre o próximo Saca-Só, né? E a gente, talvez, nem vai falar disso, bem provável, tá? Então, acompanha o nosso próximo Saca-Só. Vai ser semana que vem ou não sei quando. Mas se inscreve no canal. Me segue no Instagram e minha mãe também, que ela tá quase batendo 100 mil. Então, vai ajudar ela. E deixa o joinha e compartilha. Isso aí. E, aliás, também não se esquece que lá no Instagram do Thomas Clemente, no YouTube dele, tem os outros Saca-Só, pra você conferir mais alguns assuntos bacanas e conversar com o seu filho ou com a sua filha sobre isso, né, Thomas? É. Então tá. Até o próximo. Beijo. Tchau. Tchau.